E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Galera, Pokémon o que? Pokémon Dark Rising 2, onde finalmente treinamos nossos Pokémons. Agora consegui, consegui! Que bonito, que alegria galera, que beleza, consegui treinar meus Pokémons aqui. Estamos prontos para passar por cima do não. Não estamos tão bem assim, na verdade, mas foi o que eu consegui treinar, demorou um bom tempo inclusive para conseguir treinar até aqui. Mas foi o que deu, foi o que deu, foi o que deu, vamos lá em Tampa Ginásia, vamos lá em Tampa Ginásia assim mesmo. Queria ter colocado em um level 80 assim mais expressivo, né, mas por um tempão galera, quando chega um Pokémon a um nível muito alto, acaba que acontece isso. Bom, eu tenho que mostrar para vocês, acho melhor mostrar primeiro onde eu estava treinando, tem um lugar bem interessante aqui para treinar. Olha só, é aqui do ladinho, continuando o caminho para cá, para a direita, aqui vai ter uma espécie de, um campinho aqui, um jardim, como está escrito. E eu treinei a galera aqui com os Pokémons que estavam aqui, porque tem uns Pokémons aqui no nível bom, olha só, 74, 75, você encontra fácil em torno de 70, vários Pokémons aparecendo por aqui. Então isso já dá uma ajudada no treinamento, dá uma agilizada aqui, porque são Pokémons um pouco mais fortes, então o ponto que eu usei para treinar foi justamente esse. Ok, bom, apresentado então agora meu ponto de treinamento, vamos então ao Ginásio, que fica um pouco mais para cá. Não, ok, beleza, não é por aqui, não é por aqui, seu usuário de heroína, vamos entrar então para cá, está ficando mais pesado essa droga, hein, está ficando mais pesado isso. Vamos continuar por aqui, eu tenho que parar de falar isso também, usuário de drogas, porque talvez isso não seja friendly lá para o YouTube, né. É, acho que não, acho que não, tenho que parar de falar isso também. Vamos lá enfrentar os dois concílios do mundo e bichão na frente. Ok, ok, acho que vai ser assim mesmo agora, pensei, por um momento, né, por um breve segundo, milésimo de segundo, e pensei, será que é isso que eu quero, será isso que eu gosto? Será que é isso que eu pretendo fazer mesmo aqui? Será que eu estou pronto? Mas acredito eu que estou para enfrentar os dois menininhos pequenos, galera, aqui. Estão diminutos eles, né, de uma forma estranha. Ok, eles lembram, né, as skins lá do Tate e da Lisa, né, esse o nome dos carinhas, né, da dupla de Pokémon Emerald... Não lembro direito, posso estar confundido o jogo, mas acho que é por aí. Vamos lá então bater, galera, de fogo na geladeira e de água no micro-ondas, que é isso? Esse forninho que tem aí, esse forninho que tem aí, golpezinhos tranquilos. Chunderbolt, né, Chunderbolt é muito rolê... É sério mesmo que tu vai me dar um critical hit? Na primeira fucking porra, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. O que a gente faz aqui, galera, com a Nestura? Eu realmente estou irritado, galera, agora. Irritei mesmo, irritei violentamente. Não é possível de primeira, caraca, mano. Como assim de primeira? Ok. Vamos deitar esse bicho aqui. Ok. Vamos deitar esse bicho aí? Ok, vamos deitar, sim. Não, não vamos deitar, não, porque ele curou... Oh, vamos deitar, sim. Por um momento, galera, vocês viram a confusão. Vai deitar? Não vai deitar? Vai deitar? Não vai deitar? Porque por um momento eu achei que ele ia curar o outro. Aí eu achei, vai deitar então, porque ele vai curar o outro. Mas eu não estava curando aqui ele mesmo, que eu ia bater, então não vai. Só que aí no final das contas deu um crítico, então foi. Foi um negócio indo e indo, subindo e vindo, mas o bom é que terminou bem. Acho que é essa parte positiva. Ok, esse golpe vai nos dois. Ah, mais um crítico aqui. Não, só vai no Pokémon aquático. Pô, meio que o saco, maluco. Para de fazer isso. Ok. Vamos recuperar, galera, meu Pokémon. O segundo crítico é esse que o maluco me acerta. Esses dois, no caso, né? Eu não sei quem é que está me acertando, que é o primeiro que me acertou o segundo, mas também não interessa. Caraca, que escroto. Ok, vamos lá. Scaldzinho ali no Aurorosh. Essa batalha está ficando muito mais difícil do que deveria, galera, ser. Essa que é a verdade. Porque o jogo está me trolando aqui, basicamente. Ok. É a segunda dessa que eu tomo. Vamos lá. Bom, dei uma avoided aqui, né? Acho que isso é positivo. Chanderbolt no Cisjus do Mundo. Ok. Olha aí um dano normal. Como é que funciona, galera? Como é que é outro esquema? Como é que é outro futuro aí? É outro bagulho, rapaz. Vamos curar aqui, né, galera? O Cisjus do Mundo, que ele está em uma situação meio periclitante aqui. Vamos. Ok. Ok. Vamos lá, bichão. Termina com essa geladeira aí, que essa geladeira me trollou muito. Essa geladeira está me trollando demais. Está me trollando mais do que a minha própria geladeira. Que me trolla todo dia com aqueles... Aqueles frascos lá, aqueles potes de sorvete com feijão. Está pior do que isso. Vamos lá, então. Vamos bater aqui. E vamos... Não, dessa vez é porrada. Dessa vez é... Ignorância. É verdade, ele também é pedra ou alguma coisa assim, né? Então não vai ser muito bom. Mas você tem um Burned que foi muito bem-vindo. Então acho que está certo. Bom, golpes elétricos, galera, realmente eu não tenho muito como resolver, né? Eles são meio que minha fraqueza com os dois pokémons. Será que é proposital? O galera, o jogo colocou um pokémon justamente sabendo que eu ia usar um pokémon de fogo voador. Não, o aquático ele saberia, né? O aquático ele já teria essa impressão. Mais um de fogo, não. Bom, o Manuel deve falecer aqui, certamente. Vamos reviver, então. Ok, revivendo aqui o Cus de Desmundo. Beleza, revivido, revivido. É para ter revivido no outro turno, na verdade. Bom, Era de Quake é bom. Era de Quake, na verdade, é a melhor opção aqui. Se eu conseguir acertar, né? Tá ok, tá ok. Vai afetar todo mundo, menos o meu pokémon. O que é ótimo, porque eu mato todo mundo aqui, correto? Perfeitamente. Bom trabalho, Manuel, meu garoto. Aí é nóis. Faltam quantos pokémons aí, seus palhaços? Faltam dois ainda? Um de cada? Ainda? Bom, vamos lá, então, galera. Continuaram com a mesma estratégia, eu suponho. Vamos bater aqui. Fogo aqui e Arquake em geral. Beleza. Muito bom, muito bom. Fica vivo, Manuel. Só isso que eu te peço. Uh, ficou, hein? Não, mas não ficou mais. Não ficou mais. Que pena, galera. Acho que ele ia matar... Não sei se ele ia matar todo mundo, mas acho que isso não era pequeno também. Eles focaram astuciosamente nele aqui. Foram inteligentes, foram inteligentes. Foram inteligentes em focar tudo, mas só sobrou agora, pelo menos, o Arcanine, né, galera? Arcanine, fim de história. Arcanine, fim de papo. Então, estamos aqui num bom momento. Num bom momento estamos. Alguém vai falecer aqui? Vai. Bichão já deitou. Bichão já deitou, mas conseguiu um belo desempenho. Tomamos uns azares ali, que complicou um pouco o desempenho, mas, no geral, foi positivo. Chanderbolt aqui. Parece uma pequenina, galera. Ele nasce no comparativo. Ih, Scald. Chanderbolt. Já deitou no Chanderbolt mesmo. Critical Hit. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Derrotamos aqui, galera, a Blaze e o Isis. Acho que é o contrário, né? É o Blaze e a Isis. Tá ótimo. Tá, eles falam juntos, galera. Eles falam aquela... Eles harmonizam quando falam, né? Aquela voz de Kuro que tem. Que é feita a voz das fusões do Dragon Ball. Vocês lembram, galera? Que quando os caras se fundiam em Dragon Ball, as vozes ficavam... Os dois caras falando junto, os dois dubladores. Era meio comédia aquilo. Beleza. Deixa eu então voltar ali na Enfermeira Joy. Tinha lá o Gotenks, né? Ficavam os dois falando blá, blá, blá ao mesmo tempo. Era meio bizarrão. Deixa eu entrar aqui e falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida. Conseguimos! Conseguimos! Foi mais difícil do que deveria ter sido. Eu vou dizer isso. Vou deixar claro. Que eu tomei uns críticos ali muito escrotos. Mas tudo bem. No final de contas, deu tudo certo. E não gastamos tantos itens assim. Gastamos alguns, mas nada muito problemático. Vou fazer outra coisa agora, galera. Aqui. Que é uma coisa que eu já deveria ter feito antes. Que certamente vocês já me avisaram, galera. Onde estava o item. Tem mais como eu gravo com antecedência. Eu não vi ainda o aviso de vocês. Que é o seguinte. Vamos pegar, galera. HM Strength. Para então descobrir onde é que estava a HM Strength, galera. Eu peguei uma dica antiga de vocês em outros vídeos anteriores. Onde estaria essa HM. E eu agora descobri onde fica. Pela dica de vocês. Que é aqui. Junto desse velho. Junto desse vovozinho aí. Vamos lá então. Vamos dar uma chegadinha. Ou seja, eu não li a dica recente que vocês certamente me deram. Mas eu li a dica antiga. Que vocês já tinham me dito. Quando eu passei aqui pela primeira vez. Então eu voltei lá no vídeo. Vi que vocês me deram a dica. E está aqui dentro, galera. Dessa Gemstone Mines. Das Minas das Gemas. Ok. Onde temos um cabuto aqui. Só quero ver se tem algo mais também. Tem um pouco de lava aqui. É isso? É lava? Dá para lavar o rosto? Ok. Tem o Steven aqui também. Vou pegar meu item primeiro. Depois a gente fala com o Steven. O item está para cá. Porque eu já olhei em off. Já olhei em off para confirmar. E está para cá. Está aqui. Com esse de carinha. Com esse de carinha aqui no fundo. Ok. Desse anel de ouro. Que eu não lembro mais onde eu peguei. E entregamos. Tem que ser sincero. Pegamos a HM04. Mas deve ser por aqui. Por perto. O que eu peguei. Nessa cidade aqui mesmo. Na primeira vez que eu passei por aqui. Não quero usar meu super rappel aqui. Porque a caverna não é pequena. Vamos lá então falar com o Steven. Steven. Tu está de boa aí. Não quer me enfrentar não. Com os pokémons level 100. Não. Por favor. Se ele quiser fazer isso. O cara vai ficar muito incomodado. Se ele fizer isso. E eu não tiver salvo o jogo. Droga. 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 Por que eu vou fazer isso? Sem salvar o jogo. Eu posso dizer não? Eu só queria falar. Trocar uma ideia. Perguntar por que você estava aí. Faz as coisas. Caraca. Ah. Ok. Caraca. Eu tinha certeza que tinha dado ruim. Mas não deu tão ruim ainda não. Ah. Ok. Ok. Estava até em silêncio aqui. Pensei o que eu vou fazer. Agora será que eu vou reenfrentar o ginásio. Para não perder esse dinheiro aqui. Mas curiosamente galera. Curiosamente. Curiosamente. Talvez eu tivesse ido no. Escadril primeiro. Não sei. Acho que tanto faz. Next Eye. Essesor. Beleza. Vamos lá de fogo aqui. Que não é lá muito bom. Mas a gente vai trocar por enquanto. E vamos lá de escald no outro. Não sou para o Restore. Tudo bem. Mas se tem 5 de nível. Foi surpreendentemente mais baixo do que eu achei que seria. Aê. Bichão. Que bonito. Que alegria galera. Que beleza. Quase um orgasmo aqui. Beleza. Escald na cara do. Armaldo. Aê. Foguinho aqui. Não. Não. Errei o alvo. Errei o alvo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente já saiu o Tomb Raider dele. Para compensar. Ou não. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Mas está tranquilo. Está tranquilo ainda. Poderam não ter feito essa cagada? Poderia. Seria uma boa. Seria. Mas não foi né. Aérea Waste aqui. Vamos lá. E vamos terminar o trabalho ali no Armaldo de uma vez. Ok. Escaldizinho ali nele. Deita o Armaldo. O golpe bom aqui vai ser gelo nesse cradilho. Que a gente vai conseguir fazer nesse turno aqui. Incid Bomb nesse alvo também é bem vindo. Vamos lá. De fogo aqui. E Ice Punch ali. Fogo aqui. No Metagross. Ice Punch ali vai ser super efetivo. E mata? Não mata. Chandra Punch. Isso vai doer um pouco hein. Doeu mas está suave. Não muito. Ok. Ice Paralyzer galera. Deixou um pouco menos tranquilo. Vamos lá. Isso parece que ela está na próxima. O Metagross já deitou. Só falta então o Cradilho. Cradilho. Sei lá. E o bom. É que a gente terminou galera. De vencer o Pokémon mais simbólico do Steven. Isso é alguma coisa também né. O Pokémon ali mais representativo do Steven já deitou. Já foi. Já foi. Foi bonito. E o Cradilho também já foi. A gente ganhou do Steven galera. Surpreendentemente mais fácil do que eu achei que seria. Eu estava crente agora de que isso aqui seria uma batalha como se fosse uma batalha final do jogo. Não é uma batalha final final mesmo. Mas uma batalha super importante com o Pokémon level 100 ou 90 e cacetado. Uma bagaceira dessa. Mas não galera. Foi uma batalha normal contra um cara até de boa. Mais fraco que a gente já tinha enfrentado. Claro que se eu tivesse enfrentado esse cara aqui. Quando eu tinha passado por aqui pela primeira vez né. E eu teria tomado na minha né. Na minha chuleta. Mas agora né. O ponto que a gente ditado já ficou até relativamente tranquilo. Já ficou até relativamente tranquilo. Onde é que eu vim daqui? Agora eu fico em dúvida de onde é que eu vim. Que bonito. Não foi daqui. Mas eu recupero meus Pokémons aqui mesmo. Vamos lá. Centro Pokémon. Enfermeirado de Oi. Me ajuda. Eu acho que foi de baixo né. Tenho a impressão de que sim. Vamos dar uma chegadinha lá. Enfermeirado de Oi. Vamos dar um Cheguetes. Não. De novo não. Ah vai de novo. Vai. Ah vai de novo. Só porque não tem como evitar mesmo. Vamos embora daqui. Agora eu vou encontrar o meu caminho lá. Vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu enfrentei o último ginásio. Que eu sou muito louco. Foi aqui. Beleza. Que é o lugar mais longe também né galera. Possível. Beleza. Então conseguimos galera. Fazer bastante coisa nesse vídeo. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais curto. Porque demorei bastante para treinar. Então vou terminar por aqui desta vez. Mas conseguimos enfrentar o ginásio. Pegar os treinos. E enfrentar o Steven. Então acho que ainda assim foi um vídeo bem produtivo. Apesar de um pouquinho mais curto. No próximo eu devo gravar também galera. Sem ter treinado. Mas no seguinte eu quero treinar de novo. Ou seja. No próximo vídeo eu vou estar com os pokémons do mesmo nível que eu estou agora. Muito provavelmente. Mas para o outro vídeo. Subsequente né. Ao próximo. Eu quero treinar ainda mais um pouquinho. Para deixar a equipe um pouco mais equilibrada pelo menos. Que desequilibrou um pouco aqui. Porque eu foquei nos pokémons que eu precisava mais né. Que era no bichão e no Sigismundo. Para esse ginásio. Então a equipe fica um pouco mais desequilibrada do que eu gostaria. Mas então foi isso. Agora muito obrigado a todos por acompanhar aqui. Para deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço bastante. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também. Quem não estiver inscrito. Pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros. Que eu vieram trazer aqui no canal Noob Gamer. E clicar na sinetinha. Para receber notificações no celular. Quando os vídeos saírem. E na descrição. Fica as minhas redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá. A galera trocar uma ideia. E ver umas coisas muito loucas. Que eu posto por lá também. Então me sigam por lá galera. Quem quiser. Para trocar uma ideia. Também é bem legal. É isso. Um grande abraço a todos. Compartilhem os vídeos sem poder. SBT. Compartilhe. Hashtag. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Beijo. No dedão do pé direito. E fui.